Olá, você está em Exame.com, eu sou o Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. R$ 16,00, este foi o preço definido para cada ação do IPO do Magazine Luiza, quarta empresa de consumo do país a abrir capital neste ano. O valor está no piso da faixa estimada pelos coordenadores da oferta, que estava entre R$ 16,00 e R$ 21,00. Com a operação, a companhia capta R$ 925 milhões, o segundo maior IPO de 2011, perdendo apenas para o IPO da Queiroz Galvão, empresa que captou R$ 1,5 bilhão. Os recursos captados pelo Magazine Luiza serão utilizados na abertura de novas lojas, aquisições de empresas do setor de varejo e de comércio eletrônico e investimentos em reformas, além de reforçar o capital de giro da companhia. Os papéis começam a ser negociados na Bolsa dia 2 de maio. O Grupo Oi teve um prejuízo líquido de R$ 395 milhões no primeiro trimestre de 2011, número bem diferente do resultado positivo de R$ 518 milhões obtido no mesmo período de 2010. Esse balanço já repercute mal no mercado. Nesta sexta-feira, as ações da Telemar são destaque negativo do Ibovespa. A companhia que passou a contar com a Portugal Telecom como sócia estratégica neste ano teve uma geração de caixa de R$ 1,9 bilhão, uma margem de 28,6%. E outra empresa que divulgou seus números foi Lojas Renner. A companhia apresentou lucro líquido de R$ 47,6 milhões no primeiro trimestre deste ano, um crescimento de 29% sobre o mesmo período do ano passado. As ações ordinárias da Lojas Renner apresentam ganhos de 44% nos últimos 12 meses. De acordo com o Itaú BBA, os números estão em linha com as estimativas dos analistas. O banco reiterou a recomendação de desempenho acima da média de mercado para as ações da companhia. Preço-alvo, dezembro de 2011, em R$ 72,80. Isso significa um potencial de valorização de 30%. A BRMOS publicou há pouco os termos de sua oferta primária de ações ordinárias. O início do período de reserva destes papéis está marcado para 6 de maio e o encerramento dia 9. O preço de cada ação será conhecido no dia 10 do mesmo mês. Esses papéis começam a ser negociados na BMF Bovespa dia 12 de maio. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui, em exame.com. Eu volto logo mais na segunda edição.